Estamos ao vivo e você que está aí do outro lado depois de brigar por causa de agora, quase que eu briguei com o Cantor, gente, por causa de time, deixa pra lá, pra defender o time do marido aí, do Husby, depois a gente conversa, hein? Olha, você que está aí do outro lado, quem vai dar o recado agora é o Valdir do Hipermeno, fala aí, Valdir. Sabe quem mandou um WhatsApp pra mim? Foi a dona Celina, dona Celina é cliente do Hipermeno, ela fez questão de mandar um WhatsApp, um áudio pra falar do Hipermeno. Dona Celina, diz aí, o que aconteceu depois que a senhora tomou o Hipermeno, o que a senhora tem a dizer sobre o Hipermeno, dona Celina? Olha, eu sou uma das clientelas que eu estou comprando com o meu dinheiro e estou fornecendo pra fora, porque algo está sendo, é um milagre de Deus esse remédio, é um milagre de Deus, estou comprando dois agora pra ir pra Minas Gerais, porque eu nem saía da cama, nem me abaixava, estou dançando até e bato o quadradinho. Hipermeno não é remédio, não está à venda em farmácias, é um complemento alimentar, compre ele agora pelo telefone, é só ligar, 99430-4646, 99430-4646, peça ele agora e receba em sua casa, ou corra pra nossa loja, loja Hipermeno Manaus, Floriano Peixoto 215. Obrigada, Maldir, vai ter festa lá no bairro Aliança com Deus. Olha, que legal. Opa, era pra ter passado pra ele, gente, oh meu Deus. A pessoa tá fazendo tudo errado. A pessoa fez tudo errado, né? Volta lá pra SBT, volta. O outro apareceu, que nem era pra ter aparecido agora. Vai, volta lá, dá pra ver que é ao vivo, pô. Ela tá mandando ir, ela tá mandando ir, ela tá mandando ir, ela tá mandando ir, a Minicorência. Minicorência é brava. Vai pra lá, Maldir, vai. Vem, Maurício, vem, Maurício. Bruno Fonseca é com você. Agora não deu certo. Olha só, gente, tá tudo errado, não, mas é assim mesmo. Olha só, o bairro Aliança com Deus, na zona norte de Manaus, está em festa. É o aniversário de 18 anos. Olha só, novinho, hein? A comunidade vai ganhar uma grande festa com início às 18 horas, na rua Pôr do Sol, ao lado do CEMEI. É isso? CEMEI. Com várias atrações. Olha, tem Eder Rocha, Banda Forró Gaiato, Jucinha Quero Quero. Paulinho. Olha, parabéns ao bairro Aliança com Deus, que vocês aí possam deixar esse bairro sempre seguro, sempre tudo bonitinho e tudo certinho, né? É isso, Márcia? É isso, ainda tô levando o pito. Quem ganha a comunidade, né? Quem ganha a comunidade, ainda tô levando o pito do Cris. Você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos sair aqui da capital e vamos lá pra Parintis, que Tadeu de Souza tá trazendo um monte de informações lá da ilha Tupinambarana, inclusive inaugurou o novo posto da Defensoria Pública lá. Olha só que bacana, né? E ainda, como ela falou aqui, foi inaugurado o polo ali da Defensoria Pública no Baixo Amazonas. Tá rodando todo o TP aqui, a Nisa tá me deixando doido hoje. Mas tá ótimo, a gente já deu notícia, chama ele. Chama logo, chama Tadeu. Tadeu, fala. Alô, Márcia, alô, Bruno, alô, amigos do Agora, alô, parintinenses que moram na capital do estado que estão acompanhando a gente para tomar conhecimento, se inteirar dos fatos aqui da ilha Tupinambarana. Márcia, uma perseguição na noite de ontem parece coisa de cinema, né? Parece uma perseguição cinematográfica. Dois homens suspeitos de realizar assaltos aqui na cidade de Parinti, na zona sul da cidade, eles foram, começaram a ser perseguidos na Avenida Paraíba por uma viatura da Força Tática da PM. Eles numa moto, a polícia na viatura. Quando chegou em determinado momento, eles saltaram da moto e jogaram a moto de encontro à viatura para deter a perseguição. Mas se deram mal, foram presos e já estão na carceragem e devem baixar hoje para a unidade prisional. Na tela do Agora. Igor da Silva Farias, 20 anos, e Renan da Silva Canavarro, 23 anos, foram presos na noite de ontem por homens da Força Tática da Polícia Militar. Eles são suspeitos de realizar assaltos na zona sul da cidade. A dupla tentou fugir da PM e terminou jogando a motocicleta contra a viatura, mas terminaram presos. A gente avistou dois elementos numa moto vermelha, a gente tudo suspeita. Aí a gente volta no próximo ASEAN, naquela loteria, onde foi dado voz de abordagem e mesmo não obedeceram. E a gente veio fazendo acompanhamento, quando chegou aqui no final da Paraíba e mesmo jogaram a moto em cima da viatura, para tentar intimidar, ou então o motorista teve que virar a viatura para o outro lado, onde eles vieram fazer um abalmamento e caíram no chão. Durante a fuga, um deles se desfez de um objeto que a polícia supõe ser um revólver. Foi feita uma varredura no local, mas a arma não foi encontrada. Passa a outra informação de Parintins, é com relação à inauguração do Polo Zeca Pontes, da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. É a terceira vez que a Defensoria Pública volta para trabalhar no município de Parintins. Na tela do Agora. Aconteceu nesta manhã a inauguração do primeiro polo da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, denominado Zeca Pontes. O polo vai atender todos os municípios da Calha do Baixo Amazonas. A Defensoria Pública vai atuar em Parintins com seis defensores. A sede vai se chamar Polo Zeca Pontes, numa homenagem a um dos mais importantes pecuaristas da região do Baixo Amazonas. Marcio e Bruno, um bom final de semana. A gente volta na próxima segunda-feira com o resumo policial do final de semana. Do estúdio da TV em Tempo, em Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Obrigado, Tadeu de Souza, direto de Parintins. A gente viu a primeira notícia, a prisão dos vagabundos cometendo o ato da criminalidade lá na rua, em Parintins. Está seguro o Parintins, está dando para ver o trabalho da polícia, parabéns. Não importa o horário, se é de madrugada, noite, de dia, a polícia está botando atrás das viragens essas pessoas. E aí um prédio novinho da Defensoria Pública aí, com atendimento bacana, que vai estar perfeito para você. E agora ela tem um recado para a gente, ela está demais hoje. Marcinha, traz para a gente aí o recado. Bruninho, joga para mim que eu quero falar com você que está aí em casa e que tem problema de queda de cabelo. Não é contigo não, Bruno, que eu sei que você não tem problema de queda de cabelo. Para acabar com a queda de cabelo, ataque o mal pela raiz com o E-Mekup Hair. Com o E-Mekup Hair, seus cabelos param de cair logo nos primeiros dias de uso. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu andava muito estressada devido a problemas pessoais no trabalho e desde então meu cabelo começou a cair muito e eu fiquei preocupada. Foi quando me indicaram E-Mekup Hair queda intensa. Resolvi experimentar, comecei a fazer o tratamento e olha, foi incrível. Logo meu cabelo parou de cair e voltou a crescer forte igual era antes. E-Mekup Hair queda intensa é show. Viu só? Não se deixe enganar com qualquer promessa. Só E-Mekup Hair age na raiz do problema, fortalecendo os fios e evitando a queda dos cabelos. E-Mekup Hair dá mais brilho, volume e vida para os cabelos. Contra a queda de cabelo exige E-Mekup Hair, agora também com 30 cápsulas. E-Mekup Hair está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, na rede de drogarias FarmaBem. Agora ao chegar a farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exija E-Mekup Hair. Obrigado, Marcinha. E olha, ao meu lado já está aqui, olha só, rapaz. Sidney do Cerrado, Sidney, me diz uma coisa. Você tem um trabalho aqui, dois trabalhos aqui na minha mão. Esse aqui é o primeiro, que tem o DVD, né? Isso, os dois são DVDs. Os dois são DVDs e a gente tem um novo trabalho, que esse aqui é o novo trabalho, que foi gravado agora, o ano passado. A gente lançou em novembro do ano passado. Certo, olha que ela está mostrando aí. É o mais recente. Toda Manaus, olha aí, Sidney do Cerrado, que vai gravar um clipe, dois clipes aqui, é? Vamos gravar dois clipes e estão fazendo divulgações, né? Divulgação do trabalho, pondo aqui para o pessoal ver o nosso trabalho, que a gente veio de Minas, né? Então, estamos aqui com um novo trabalho e vamos gravar um clipe de uma música, composição minha, que foi bem tocada na região. E o Morar no Cabaré também, que é uma outra música que está sendo bem aceita, do antigo trabalho. E esse, é esse que tem a participação do Bruno? Esse tem. Olha, o novo CD do Sidney do Cerrado tem a participação do Bruno, da Douglas Bruno e Marrone. Ele compõe uma música comigo, como a gente compõe há muito tempo. No outro CD tem ele cantando comigo mesmo. Olha só que bacana, hein? Vamos de música. Esse é o novo DVD. Então, Sidney do Cerrado, esse é o novo que a massa que tem aqui na mão, ó. E essa música aqui é Campo Minado, participação minha e do Bruno. Vamos lá, só na caixa. Com uma roupa que você mais gosta, uma joia que você queria, Um carinho que não te faz cócegas, como um beijo que nunca esqueceu na vida. Como o canto de um pássaro ferido, como as flores de um jardim colhido. Eu caminho tão sozinho agora, como a rua no romper da aurora. Rasga o meu peito, me faz do seu jeito, me leva quando quiser. Que eu faço um caminho, eu dou um jeitinho, basta você querer. Quem ama não erra, não foge da guerra, vem tentar de novo. Num campo minado, me vi derrotado, pedindo socorro. Rasga o meu peito, me faz do seu jeito, me leva quando quiser. Que eu faço um caminho, eu dou um jeitinho, basta você querer. Quem ama não erra, não foge da guerra, vem tentar de novo. Num campo minado, me vi derrotado, pedindo socorro. 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 Sabe que o pessoal tira uma onda danada comigo, porque a gente tem um quadro, uma festa que a gente faz, que é o Agora É Festa, que acontece num bairro da cidade. E tinha uma pessoa lá com uma sanfona, e eu passei a apresentação do espetáculo todo, e o chamou de saxofone. De saxofone. Poxa, eu não sei porquê, gente, é uma coisa mais forte do que eu. Aí todo mundo tava tirando o outro, falando, pede pra ele colocar o saxofone no chão. Eu falei, eu não vou pedir pra fazer nada. Olha, telefone pra shows do Cígene. O Cígene não veio fazer show, ele veio gravar um clipe. Mas nós gostamos muito dessa música que vem de outras regiões do país, e não é incomum que nós recebamos aqui cantores fazendo shows aqui na nossa cidade. Então quem tem casas de shows aqui, não sei se você faz shows, tem as casas de shows e tudo, né? Tem vários, tem uma banda. É só entrar no meu site e vocês vão conhecer o trabalho. www.cidencerrado.com.br E quem quiser ligar também, tem o telefone. Que tá na tela, o 34, o BBD, 99993, 1313. 1333. 1333. É como essa parceria de outros compositores. Sim, agora a gente tem uma amizade e começa a tomar uma lá, na volta do dia, e de repente vem uma música e a gente começa a fazer. O Hugo falou, pô, vem uma frase e o cara entra também, de repente acaba fazendo uma parceria. Essa música que eu cantei é uma parceria que eu fiz com o Bruno nessa música e a gente fez. Cantamos muitas músicas juntos, eu e o Bruno, gravadas, eu e ele cantando. Mas essa, por exemplo, não foi gravada, mas nós fizemos um... Por quê? É uma ideia, uma cabeça melhor duas pensando, né? Que você faz um pedacinho, o outro faz um pedacinho e de repente sai uma obra-prima ali. Fica muito legal mesmo. Essa junção de ideias, de vivência, tinha muita gente. Você falou de shows, a gente tá vindo pra cá pra mostrar realmente. A gente tem um show muito quente, muito gostoso, a minha banda é muito boa. E a gente tá vindo pra mostrar o trabalho, pra realmente abrir portas aqui e trazer a nossa música, o nosso jeito mineiro de fazer um forró aqui pra cá. Pra vocês que gostam, eu sei que o pessoal aqui gosta de um forró. E gosta muito. Olha, daqui a pouco tem mais, fica aí que daqui a pouco tem mais. Tá bom aqui. Até porque a gente vai agora lá pro coroado, Marcelo Asmar. Ah, o Emerson tá lá fazendo quadro na minha casa agora. Agora. Porque daqui a pouco ele vai entrar em uma casa e vai ganhar aí os prêmios do Salmo 91. E tem que responder o quê, Márcia? Tem que responder, ele vai perguntar qual é o mês de aniversário do programa agora. E a gente tem que responder novembro. Se ele não trouxer meu Miau de Nescau, ele não entra nessa TV hoje. É o Flau, menina. Miau ou Flau? Isso mesmo. Olha, o mês de aniversário do programa é o mês de novembro, né? Pelo amor de Deus, gente. Você que tá me assistindo, que tá aqui na rua Paraíba. Agora deixa eu te falar algumas informações. O bairro do coroado já existe há 29 anos. Um bairro de pessoas maravilhosas, aconchegantes, famílias que moram aqui há tantos e tantos anos. O bairro fica na zona leste de Manaus e aproximadamente 52 mil habitantes. Aqui tem comércio, aqui tem lojas, enfim. Aqui tem todos os serviços que a família precisa em um só lugar. Bairro do coroado, um bairro querido, um bairro amado. E eu estou na rua Paraíba. Olha só essa rua aqui. Tem uma igreja evangélica aqui também. Daqui a pouquinho, gente, eu vou entrar em uma dessas casas aqui. Daqui a pouco eu vou invadir a casa. Estou sentindo o cheiro de feijão, de arroz, de peixe, de carne. Será que é a sua casa que eu vou entrar e levar os prêmios da melhor loja de Manaus? Variedade Salmo 91. São oito lojas espalhadas na cidade de Manaus, onde você encontra de tudo. Compra de tudo para a sua casa em um só lugar. Márcia e Bruno, daqui a pouco vocês vão conhecer as pessoas que vão ganhar esses prêmios da Variedade Salmo 91. nesse quadro que está dando o que falar na cidade. Líder de audiência, que é na minha casa, agora é com vocês no estúdio. Taca daí! Tá demais, tá demais, Emerson Santos. Eu não estou vendo meu dindinho. Estou chateada. Vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai ter a ronda policial no programa da comunidade. Vai ter mais música com o sígio e também vai ter a invasão do Emerson Santos a uma casa lá do coroado. E não esquece do agora premiado, hein? Se é brigadeirinha? Se é brigadeirinha. São 11h49, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí não.